Olha a escola da minha avó aqui, não era alembua, mas o estilo parece que é a mesma coisa, vamos ver. Olha aqui, deixa eu fazer o vídeo aqui. Não, mas tá tudo certo. Não, isso aí vale a pena comentar no canal. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, guten Abend, guten Abend. Gute Nacht. Aí falando espanhol, inclusive. O outro cachorro gotinho que já morreu. Vou tocar um piano aí, com um bar. E eu não vou. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus. Tchau, tchau.